A vereadora Chiara Ranieri conversa mais uma vez com o ouvinte Jovem Pan. Alô, Chiara, bom dia, querida, seja bem-vinda. Chiara, quero saber como foi a reunião de ontem. Distritos industriais na mesa, numa reunião importante solicitada por ti. Fala, Chiara, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, Cláudio, amigos aí da Jovem Pan, ouvintes. Prazer estar aqui. A reunião foi bastante interessante. Nós tivemos a apresentação por parte dos empresários dos distritos industriais. Nós tivemos representantes dos quatro distritos participando. E apresentando aquilo que já é do conhecimento de todos nós. Os problemas relacionados a distritos industriais são bastante específicos com relação à infraestrutura. Então, desde a falta de pavimentação, não tem asfalto em distrito industrial, guia, sarjeta, drenagem, rede, enfim. Iluminação, segurança, a energia elétrica também, no 3, por exemplo, é um grande problema. Então, assim, mais uma vez, nós temos um início de governo que está recebendo os mesmos problemas. Os mesmos problemas que o governo passado recebeu, quatro anos atrás. E que já vinha também de longa data sendo apresentados. A gente tem aí essa situação sendo repetida e um esgotamento já dessa discussão. E um projeto que não é apresentado, enfim, nós não temos uma solução. Então, ontem a discussão foi importante para que mais uma vez fosse pontuada. E acabamos conhecendo outros problemas que foram apresentados pelos próprios secretários. Então, o secretário de obras, por exemplo, Marcos Saraiva, colocou que ainda há uma grande demanda de infraestrutura em distrito que está relacionada a erosões. Então, há um investimento também alto a ser feito. Também foi colocado pelo próprio secretário de desenvolvimento econômico que não há informações na secretaria sobre titularidade dos terrenos que foram doados. Então, há um levantamento a ser feito porque após 10 anos da doação da prefeitura o proprietário, o dono da empresa pode ter a titularidade dessa área. E aí, disse que muitas empresas não pedem essa titularidade, embora muitas queiram porque acaba sendo uma garantia em transações financeiras e tudo mais. muitas empresas não solicitam, e aí eles não têm o levantamento de quais empresas têm, quais não têm. Então, aquela situação que foi apresentada há quatro anos atrás, olha, não temos informações, não sabemos quem somos, continuamos sem saber quem somos. A secretaria continua sem as informações, é preciso fazer levantamentos e começar tudo de novo. O que ficou muito claro e que foi importante na reunião foi a disposição dos empresários em fazer parceria para que o problema seja resolvido. Então, não há mais nenhuma expectativa de que o município chegue com um projeto mágico e resolva todos os problemas dos quatro distritos. O que eles pedem? Parceria. Há muitos empresários que estão levando asfalto até a porta da sua empresa porque o caminhão não entra quando chove. Então, a gente fala, olha, poxa vida, as empresas que estão aqui estão vivendo uma situação dificílima em algumas áreas dos distritos industriais, e aí a gente fala da falta do asfalto. No dois, é um absurdo, assim, a falta de asfalto. E no três também, é uma situação terrível. E aí a gente fala que o empresário já está levando asfalto até a porta. Mas, assim, leva porque toma a iniciativa de levar, não é um projeto de parceria. E aqui eles pedem o quê? Uma parceria mesmo, que todos esses problemas sejam enfrentados e que estão dispostos à parceria. E aí a gente fala de qual é a política, a política de atração de grandes empresas para o município. Nós temos poucas áreas disponíveis, algumas áreas ainda com o problema do cerrado. Então, o cerrado é uma outra discussão que tem que ser enfrentada e tem que ser feita com o governo do estado, de um sentido que haja uma flexibilização. E quem sabe as nossas áreas aqui em Bauru tenham algum aproveitamento, essas áreas do distrito industrial. E aí nós temos a questão central de que o que nós estamos oferecendo para os empresários aqui de Bauru, para as empresas que estão instaladas, é muito ruim. As empresas que são nossas, que nasceram aqui, permanecem aqui porque têm vínculos com a cidade. Porque o nosso vizinho aqui está oferecendo melhores condições de infraestrutura. Estão oferecendo terreno plano, está oferecendo infraestrutura, toda essa que nós falamos que os distritos estão carentes. Com relação a impostos, por exemplo, nós já praticamos o mínimo e a região também pratica. Então, assim, não é uma concorrência com a região aqui. Se nós formos falar de concorrência, por exemplo, no ICMS, só se for para um outro estado, a empresa, que pode ter lá uma prática um pouco mais atrativa. Mas aqui no estado de São Paulo, quando a gente fala que a gente está perdendo empresas para a região, agudos, pederneiras, lençóis, nós estamos falando que estão indo porque não tem área para que eles possam se expandir em Bauru e estão indo porque a condição lá de infraestrutura é melhor. É logisticamente que dá no mesmo. É o que eu sinto. E nós não temos. Viu, Kiara, o que eu sinto nesse caso, primeira coisa, a gente tem que valorizar e bater palma para o empresário bauruense, para o empreendedor industrial bauruense, que ainda aqui está, diante de tanto descaso, diante de tanto tempo vivendo esse descaso. Fica o registro também da nossa indignação com relação à Prefeitura Municipal e não diretamente a esse governo que acabou de chegar, mas os levantamentos feitos pelo atual secretário de Desenvolvimento Econômico mostram esses levantamentos que a cidade nunca cuidou disso como deveria cuidar, nunca tratou do assunto. Fica também o meu questionamento aqui com relação, não à atuação direta do Ciesp, Fiesp, mas faltou talvez punho, faltou talvez uma faca no pescoço, entre aspas, é claro, para dizer, ô município, eu estou fazendo a minha luta enquanto Fiesp e Ciesp aqui, mas e vocês? E vocês estão dispostos a fazer por nós? Porque não pode ser uma luta em glória quando a gente fala de geração de emprego e renda através de um parque fabril que realmente justifique uma melhor renda PIB per capita, porque Bauru, a gente sabe, é ruim PIB per capita, porque a gente depende de empregos aqui com menor qualificação e automaticamente com menor salário médio. Então, tem uma série de questões, mas talvez a primeira me chame mais atenção, o agradecimento aos empresários que até agora ficaram por aqui, viu, Kiara? Sem dúvida, eu acho que a indústria, ela emprega bem, né? Então, assim, nós não podemos desconsiderar que a indústria, além de trazer uma riqueza para a cidade, ela emprega, emprega com qualidade, né? Então, a gente está falando de emprego que ali tem a oferta de plano de saúde, algumas oferecem creche, né? Para os filhos dos funcionários, né? A gente está falando de uma situação que é importante para a cidade, quando a gente vê, Pitólio, é importante a gente colocar isso, né? Que essa nossa cidade que tem raízes no comércio, né? A gente vê um comércio diminuindo, né? Na cidade, a gente fez a discussão do centro da cidade, né? Essa referência regional, nós temos a compra virtual hoje que faz com que a gente repense, né? Toda essa nossa vocação centrada, né? Nesse segmento de comércio, É claro que Bauru hoje, a gente sabe que o serviço hoje em Bauru, ele já ampliou muito, né? E já supriu até a questão do comércio, mas a indústria, ela é muito importante, né? E a gente tem que ter recursos na cidade para fazer tudo o que precisa, né? E se nós não trouxermos, nós não formos atrativos a grandes indústrias, claro que a gente fala das indústrias que já estão aqui, mas se nós não tivermos condição de atrair essas grandes indústrias para o Bauru, alguém vai receber essas grandes indústrias, né? Pode ser o vizinho e pode não ser o nosso vizinho, né? Bauru tem mão de obra qualificada, Bauru tem alguns diferenciais que são importantes serem considerados. O que a gente não pode é um descaso, né? Com a infraestrutura que é obrigação da prefeitura oferecer, para que a gente tenha essa expansão da área industrial na nossa cidade. Não dá para desconsiderar isso. É importante que se preste atenção nisso. Nós temos um quinto distrito para ser discutido que não há projeto para ele. Então, assim, qual é o projeto do Distrito Industrial 5? Não temos. Vai ser feito com investimento público, com PPP. Então, assim, ontem foram colocadas as possibilidades, mas não há um projeto para ele. Então, há um estudo a ser feito e há um investimento a ser feito, que pode ser por PPP, mas a gente precisa ter, né? Sim. Nós temos o Distrito Industrial, que nós temos, que é privado no município, ele é belíssimo e sofre também, né? Sofre também com algumas condições no município. Agora, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu fiquei bastante preocupada na reunião de ontem. Nós tivemos uma participação de um empresário do Distrito Industrial 3, né? Ele relatou o quê? Que ele não consegue fazer contratação, porque para um funcionário dele chegar na empresa por volta das oito horas da manhã, esse funcionário tem que sair da casa dele pelo menos duas horas, até duas horas e meia antes, por causa do transporte coletivo. Absurdo. E o mesmo acontece na saída, né? Então, assim, dizer que não tem transporte às 18h15, né? Vai ter transporte. Às 19h30, né? E que não se consegue resolver essa questão, É, assim... Absurdo. É de chocar, né? É de chocar. Quer dizer, eu não consigo contratar porque o funcionário desiste por causa do tempo que ele vai ficar no transporte. Em Bauru, que nós estamos falando. Meu Deus do céu. E eu fiquei muito preocupada, muito preocupada com a postura da Endurby ontem. Muito preocupada. Por que que era? Porque conversa, conversa vazia. Nada de objetivo, né? Não é... Tipo assim, é uma linha. Duas linhas, três linhas. Quantas são as linhas que vão até lá? De onde são essas pessoas? É da Bela Vista? Na Bela Vista, a gente tem um problema de, realmente, de horário de transporte coletivo para qualquer região, né? Eu tenho aluno na minha instituição que vem da Bela Vista. É próximo. Só que o itinerário para o aluno chegar é de mais de uma hora. Então, assim, tem problemas, né? E aí, conversa. Conversa. Nada objetivo. Eu fiquei preocupada, muito preocupada com a postura da Endurby na reunião. Claudio. Fez algumas intervenções e eu não senti ali uma disposição para resolver questões que estão de Endurby. Claudio, aqui era na sua escuta. Claudio? Bom dia, aqui era. Tudo bem? Bom dia, Claudio. Que era nessa questão dos distritos, dentre as várias coisas previsíveis, você, vereadora, no final do ano passado, vereadora no mandato anterior, você assistiu durante quase um ano o ex-prefeito Clodoaldo Gazeta a tentar levantar milhões de reais dizendo que ia asfaltar os distritos. Parece que eram uns 12 milhões que ele queria. Agora, com essa conversa, essa reunião que teve ontem, ampliou-se a percepção do que precisa. Você, como vereadora, na fase Gazeta e como vereadora agora. O Gazeta tinha projeto para pedir 12 milhões? O Gazeta tinha uma estratégia para melhorar? ou aquilo lá era uma busca desesperada por dinheiro para fazer política eleitoreira de baixa qualidade? Projeto. Se tivesse, esse governo teria recebido o projeto, não é verdade? Cadê o projeto? Então, não tem projeto. Estão fazendo levantamento do que é necessário. Então, não tinha realmente projeto. Tinha muita reunião, muita articulação para manter todo mundo parceiro. isso aí a gente viu durante todo o governo. Todo mundo juntinho e nada de solução sendo apresentado. Foi isso aí. Nós tivemos um vácuo de quatro anos. Os mesmos problemas de quatro anos atrás nós estamos vendo neste momento. Então, assim, o que é que nós avançamos em quatro anos? Nós não avançamos. E se nós formos fazer exatamente o que o governo Gazeta fez, nós não vamos avançar. Então, o que me preocupa? Discurso, ah, nós vamos procurar recurso fora. Para que você conversa. Pode até ir buscar recurso fora. Mas vamos ter um projeto que tenha começo, meio e fim com aquilo que a gente tem aqui e fazendo parceria. O que vier de fora, melhor. Mas a gente tem que começar com alguma coisa. E é agora. Os secretários têm que desenvolver um plano plurianual. Nós estamos ainda, esse ano, em execução do plano plurianual do governo Gazeta. Então, este ano, a gente ainda cumpre o planejamento do governo passado. Só que a gente começa agora, no meio do ano, a discutir esse plano que é desse governo. Que vai pelos próximos três anos e mais o primeiro ano do próximo governo. Então, esse plano precisa estar muito alinhado entre todos os secretários, as secretarias. Tem que estar alinhado com o DAE, com o Indurbi. como é que vai se dar esse plano sem perder de vista o foco da falta d'água, o centro da cidade e a melhoria de distrito industrial. Isso envolve dinheiro, infraestrutura. Então, se não tiver no plano alinhado e amarradinho e todas as secretarias dando a mão para resolver essas questões e não cada secretaria indo resolver os seus problemas urgentes, que nós sabemos que todos têm e o dinheiro não existe para tudo. Mas se não tiver alinhadinho para resolver isso, isso vai ficar de novo esquecido porque o recurso desaparece a hora que entra na prefeitura. Então, esse planejamento, agora no meio do ano, na hora que começar a ser apresentado, nós vamos olhar. Porque esse trabalho que nós fizemos esse mês foi justamente para quê? Para ver se tinha projeto. Bom, já entendemos que não tem. Precisam ser construídos. ok, vamos ter a paciência de que existe um tempo para que o projeto seja construído. Ok, vamos conhecer esse projeto. Esse projeto tem que estar amarrado. Esse projeto tem que estar amarrado e ele tem que ser executável. Se a gente ficar sonhando só com recursos de fora. Nós vimos o que há quatro anos atrás? Qual foi o projeto que eu apresentava? o projeto de drenagem do município. Milhões e milhões que foi dito que era para nós vereadores irmos buscar emenda parlamentar. Como é que você vai construir um projeto de drenagem do tamanho do projeto de drenagem que precisa para a cidade de Bauru com emenda parlamentar? Quer dizer, está ganhando com o quê? Não dá isso. A gente tem que ter um projeto. E se for, eu falei na reunião que nós tivemos da revitalização do centro da cidade. se for um projeto que envolva empréstimo de valor para ser empregado, tudo bem. Na Câmara nós nos posicionamos contra porque era um projeto para o outro prefeito pagar. Então, assim, faça um projeto que caiba no seu orçamento de governo. Não deixe problema para o outro porque nós não sabemos como é que nós vamos lutar no outro governo. Então, a mesma situação que eu coloquei para o centro, coloque para o distrito. se tiver que fazer algum investimento e buscar um recurso, fazer uma parceria, pagar um pouquinho mais devagar, eu não sou contra, não. E eu acho que os colegas lá da Câmara também não são contra. A gente não pode ficar burlando o lei de responsabilidade fiscal. Só isso que a gente não pode concordar. É isso. Bom, vamos lá. Kiara, te agradeço mais uma vez por conversar conosco. E aqui a gente vai cobrar em Durbe com relação a essas linhas. Isso não demanda nenhum tipo de investimento. a não ser vontade e empatia para tentar ajudar. Quem emprega e quem está empregado no Distrito 3, essa confusão a gente já vai comprar já também, porque não dá para deixar para depois. Isso não demanda investimento de asfalto, de galeria, nada. É uma linha de ônibus, que precisa ser ajustada ali para poder atender empresário e também o empregado. E esperar que esse governo, diferentemente do Gazeta, que muito falou e pouco fez, em especial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tinha muita conversinha, muita reuniãozinha e nada fizeram na Secretaria do Desenvolvimento Econômico durante a gestão do Gazeta. Que a gente tem agora condição de pelo menos enxergar a luz no fim do túnel. Obrigado, Chiara. Eu é que agradeço, Pitoli. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Bom dia. Chiara Ranieri conversando conosco.